No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aí um carro secreto da PRF aqui no jogo parando dois caminhões secretos, ou seja, esse vídeo é do secreto do secreto do secreto esse vídeo é muito exclusivo, então já merece muito seu like então pra isso já vou resumir pra vocês, é o seguinte aparentemente chegou um carro da PRF, né, que é aquela polícia federal que tem lá na zona rural onde chegou um carro secreto que não tem aqui no jogo e esse carro abordou dois caminhões que também não tem no jogo e como vocês sabem aqui no jogo só tem um caminhão que no caso é o caminhão guinjo e esses caminhões foram caminhões aí tipo aqueles caminhões bitrem e esse caminhão foi parado aí por esse carro secreto também então hoje eu vou mostrar pra vocês aí essas coisas secretas aqui no mapa do Rebaixados Elite Brasil e eu tô aqui nada mais nada menos do que com um novo carro aí da atualização que saiu recentemente que tem menos de uma semana que saiu a nova atualização aí e veio aqui esse lindo nível, beleza rapaziada? então mano, vamos pegar aqui a nossa rotina normal de todos os dias que é a rotina que a gente pega aqui pra vir pra zona rural e rapaziada, se esse carro não tiver aqui e nem os caminhões provavelmente ele vai tá na cidade lá naquele pátio e se não tiver também eu vou ter que fazer alguma coisa pra voltar aí esse carro e esses caminhões aparentemente é dois caminhões aí com dois motoristas, né? então é aqui a Polícia Rodoviária Federal, mais especificadamente PRF então vamos dar uma analisada, vamos ver se tá por aqui pelo que eu fiquei sabendo foi nessa rua aqui ai, nossa mano, ralei por baixo do para-choque do Nives aí todo, mano meu Deus do céu, tomara que não tenha ralado deixa eu subir aqui na calçada, tomara que ninguém me pare aqui, né? porque subir em cima da calçada é proibido e se alguém ver, já era mas eu tô aqui com essa roupa de policial aqui então acho que não vai dar muita coisa não ó, aparentemente foi aqui aparentemente o carro da PRF tava parado aqui e passaram dois caminhões aqui e eu acho que, mano, eles fizeram alguma infração e não foi permitido então, tipo assim, era caminhão não permitido aqui no jogo porque esses tipos de caminhão não é permitido aqui no jogo e era só eles subirem em cima dessa árvore aqui tava tudo sossegado, né? eles iriam ficar bem escondidos mas não pensaram nessa opção então foram presos, né? então vamos dar uma olhada se tá aqui dentro, né? porque pode tá aqui no pátio, né? no centro de remoção de veículos vamos ver se tá aqui é, aparentemente não está aqui agora, onde será que tá? aqui, mano, na PRF deixa eu ver se tem alguns veículos disponíveis logo de cara aqui a gente já dá pra ver que tem uma Dodge Ram caramba, mano a PRF tá evoluída em uma Dodge Ram vamos ver se tem mais alguém tem três Jetta e mais uma Dodge Ram é, então o carro secreto não está aqui só deixa eu dar uma olhada aqui se um desses Jetta é o carro secreto é, aparentemente não inclusive esse aqui tá bem sujo mas o carro secreto é sedã por isso que eu vim dar uma conferida, né? então vamos dar uma analisada aí pela zona rural, né? porque vai que eu passei aí por alguma informação falsa aí e tô procurando aqui à toa então é melhor a gente procurar aí pelo mapa, né? da zona rural dar aquela velha e boa analisada então, mano, deixa eu pegar aqui já o meu níveis, mano esse carro aqui, rapaziada esse carro tá luxo, rapaziada esse carro tá luxo, mano você tá doido, fi, ó esse carro aqui é animal demais, mano um carro muito top olha isso, mano é um carro ágil, mano é um carro que eu uso aqui pro dia a dia aqui no jogo pra gente fazer as nossas gravações e tudo mais sai da frente, amaroque que eu tô com pressa e que eu quero mostrar aí logo essas paradas secretas porque tem mais coisas secretas, mano quando sai atualização é coisa secreta do secreto do secreto, mano é muita coisa secreta aí depois que sai atualização então por isso que eu tô procurando em todos os lugares, rapaziada é bom a gente sempre procurar em todos os lugares, mano bora procurar pra cá olha isso, mano o carro é tão top, mano que até agora eu não bati ele aqui dentro rapaziada olha isso aqui, ó olha que o pai é boleia, mano eita, mano só que eu comecei vindo pro lugar errado ó, não bati, não bati que que é isso, rapaziada hoje hoje o pai tá bom no volante, mano não bati ainda esse carro aqui beleza? mas, mano aparentemente não tá aqui na zona rural assim no período de terra, né até porque não faz sentido aí a gente procurar aqui, né onde que um caminhão vai passar aqui? pra que, né pra que o sentido dele passar pra cá não faz assim muito sentido mas é bom a gente procurar, né mano vamos procurar aqui que é sempre bom, né não é bom evitar, né mano então bora vim dar uma procurada aqui, ó bora, mano olha isso aqui, ó vou testar a suspensão do Nivis agora ó, ó, ó olha isso aqui, ó vou testar a suspensão dele agora agora, agora, agora nossa, mano a suspensão dele tá boa, hein rapaziada, ó a suspensão dele tá boa eita, mano caramba, mano já acabei vindo na água com ele, rapaziada ó, tira o printzão aí, rapaziada ó, o Nivis debaixo da água mano, olha isso daí olha pra isso, rapaziada Nivisão debaixo da água olha ele saindo aí, ó de dentro da água ó, ó cê tá doido muito top demais, é mas aparentemente, rapaziada não tem nada pra cá também então vamos procurar em outro lugar aqui meus amigos e começou nada mais nada menos do que cair uma chuva aqui na zona rural, né mano meu Deus do céu já sujei aí o meu Nivis aqui todinho olha isso o carro tá completamente todo sujo olha isso daí, mano ó, meu Deus do céu olha as imagens desse carro, mano ele tá completamente todo sujo preciso levar ele no lava rápido meu amigo do céu ó e aqui tem um lugar, rapaziada que eu tinha esquecido de tipo meio que olhar, né e é um lugar aí se for pela lógica, né tipo assim a PRF parou dois caminhões pela lógica o lugar proibido seria aqui inclusive, mano até eu posso ser parado pela PRF aqui porque eu não posso entrar aqui sem o Uno é, o Uno o carro que eu tô falando é esse que no caso é esse carro aqui que eu tô falando por que esse carro? porque ele é o da TV Rural Reportagem e ele é o único que é permitido pra entrar aqui dentro porque ele tem aqui meio que vou dizer assim uniforme, né que essa plotagem aqui é a permitida, né se você reparar aqui é a reportagem aqui da zona rural tem esse microfone aqui em cima uma câmera e vai falar sério esse carro anda bem mais que o Niverse porque, mano ele tem uma escada e como vocês sabem o único que escada é o carro que mais anda mas, pois bem rapaziada então esse carro é permitido mas eu não sei nem porque que eu peguei esse carro porque ali de fora já dava pra ver tudo e, mano ah mas pode estar aqui de trás que, ó qual o caminhão? me falei qual o caminhão que vai caber aqui? nenhum caminhão vai caber aqui então não fez muito sentido eu pegar esse 1 nenhum aqui não mas eu vou falar a verdade pra vocês foi ou não foi bom mas, se eu pensar por um lado foi até um pouquinho bom mesmo porque ele tem escada e ele corre muito então, vamos ver se a gente consegue subir esse morro aqui igual aquelas motos de trilha, né pra dar uma analisada nunca se sabe vai que o caminhão tá aqui não faz muito sentido ele tá aqui mas pode ser que ele esteja aqui olha isso, mano meu Deus do céu esse 1 nenhum aqui tá vamos relevar, né 1 nenhum até que show de bola, né ele dá pro gasto, né rapaziada olha isso daí, ó olha isso reportagem aonde que eu vou pra, mano passar uma reportagem, né e é bom, né reportagem eu vou fazer uma reportagem aí desse ocorrido acaba de separar dois caminhões ilegais aqui na zona rural da SEB é, sim pode ser assim então, vamos dar uma olhada aqui, mano vamos dar uma olhada pra cá pra cá aqui assim agora é, rapaziada eu confesso pra vocês que eu achei que iria ser fácil mas, mano não vai ser tão fácil assim, não rapaziada vai ser um pouquinho difícil aí, né mano não vai ser muito bom e, mano esse carro tá escorregando rapaziada quando eu aperto o freio até o fundo rapaziada ele acaba dando uma escorregada ó, ó e uma lixada mano olha isso daqui, ó olha isso, rapaziada meu Deus do céu rapaziada ó, 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 ó ó tá vendo, mano ele tá dando uma lixada e, mano eu tô cada vez mais é, é, é tipo, meio que sujando o carro, né mano olha isso daí, ó olha o interior do carro aí meu Deus sujou o interior do carro todinho, rapaziada meu amigo o que que eu tô fazendo da minha vida é, rapaziada eu vou procurar essas coisas secretas aqui pelo mapa do jogo se eu achar ainda tem a continuação nesse vídeo então, vou procurar aqui por todos os lugares e já que eu volto com vocês aí pra mostrar e aí e aí e aí e aí